Olá pessoal, boa noite, eu sou a Fernanda Tonoli, este é o evento Universo da Edição, que faz parte da Maratona Carreiras Artísticas no Audiovisual, uma iniciativa da EBAC. Está todo mundo me ouvindo bem? Vou pedir para vocês darem um ok aqui no chat para mim, se tiverem me ouvindo. Ok, legal. Aproveita e diga para a gente também de onde vocês estão falando, cidade, estado, boa noite, gente, Recife, Rio de Janeiro, Valinhas, Belém, Goiânia, São Paulo, Rio de Sul, Tiba, legal. Muito bom, gente do Brasil todo aí, legal, sejam bem-vindos. Ah, vocês já atuam na área de edição? Ou estão iniciando a carreira, migrando? Já atuam, legal, para a gente ter uma ideia do público que está aqui nos acompanhando, ainda não, migrando, começando. Ótimo, tem muito interesse, não atuam, mas quer migrar, muito bom. Bom, sejam bem-vindos, esse chat aqui vai ser o nosso canal de comunicação, tá, durante essa noite. Vocês podem mandar comentários aqui a todo momento, e se vocês quiserem fazer perguntas para o nosso convidado, para o Eric, aí vocês colocam, seleciona aquele pontinho de interrogação que tem aqui no chat, porque daí essa pergunta fica marcada e a gente consegue se organizar aqui e compartilhá-las na tela, ok? Bom, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado, nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos em nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC, e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos nossos professores e cursos. Ao mesmo tempo, oferecemos um conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. Na área de edição de filmes, você se torna um profissional com ferramentas que vão muito além do domínio de softwares de edição. Aqui você aprende a editar de forma criativa, trabalhando com o enredo, ritmo e adequando as suas produções para diversas plataformas de transmissão. A coordenação do curso é do Jair Pérez, editor de filme sênior, com mais de 25 anos de experiência, acumulando trabalhos incríveis no mercado nacional e internacional, com publicidade, longas metragens, séries, documentários, videoclipes e branded content. O curso conta também com a experiência do Duda e Zic, fundador e diretor executivo da produtora The End, que nos últimos 15 anos trabalhou em mais de 40 longas metragens com os principais diretores e produtores do país. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse nosso curso. O mercado audiovisual cresceu muito. Infelizmente, a formação dos profissionais não acompanhou esse crescimento. Você precisa ter bagagem cinematográfica, você precisa ter um conhecimento técnico de como conduzir uma história, como envolver o espectador e fazê-lo seguir na emoção que você, editor, está criando para ele. O curso da IBAC, de edição de filmes, ele foi justamente pensado na contramão. Ele vai para pessoas que não estejam interessadas tanto em dominar o programa de edição, mas dominar a técnica de editar. O editor, basicamente, é um contador de histórias. O cinema, ele só existe a partir da edição. O aluno formado no curso de edição de filmes online da IBAC poderá trabalhar com produtoras, com agências, com emissoras de TV, com canais de YouTube, com Instagram, não importa a mídia. Você pode, inclusive, trabalhar com seus projetos pessoais. A gente vai ensinar para vocês técnicas, teorias e fundamentos, estudos de narrativa, tudo isso embasado com exercícios práticos, tudo de uma maneira ágil, com exemplos cinematográficos, com filmes de fácil acesso, para que vocês possam, ao mesmo tempo, aumentar sua bagagem cinematográfica, o que é necessário para a formação de um profissional de edição. E ao terminar o curso, você vai se sentir muito mais seguro para dialogar criativamente com diretores e produtores. Eu sou o Jair Pérez, criador do curso de edição de filmes online da IBAC. E eu sou o Dudizic, e eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Hoje, a oferta é para o curso de edição de filmes. É só clicar nesse botão aqui em cima e garantir seu desconto. Bom, hoje, para contar um pouco mais sobre a rotina de um editor, nós recebemos aqui o Eric Reis, graduado em rádio e TV, pós-graduado em jornalismo e mestre em jornalismo profissional, com grande vivência em edição de programas, vídeos e produtos. Seja bem-vindo, Eric. Eric está chegando aqui. Eric. Aí, chegando. Cheguei, finalmente. Gostei do curso, hein? Que você apresentou. Muito legal, né? Vamos fazer, gente. Vamos fazer, que é importante. Isso aí. Seja bem-vindo, Eric. Boa noite. Bom, eu tenho algumas perguntas já aqui para o Eric, mas eu também vou ler as perguntas que vocês me enviarem aqui no chat, tá, gente? Então, não esqueçam, quando for uma pergunta para o Eric, vocês colocam o pontinho de interrogação ali, antes a pergunta fica destacada aqui para a gente puxar. Bom, Eric, você possui, então, formação em rádio e TV, é pós-graduado em jornalismo esportivo e mestre em jornalismo profissional, certo? Você conta um pouquinho mais para a gente sobre essa sua formação e sua carreira, por favor? Olha, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Eu fico muito feliz de ter tanta gente interessada em edição, porque a edição realmente é a alma dos nossos filmes, né? Esse jeito de contar não é uma coisa simples de fazer, então, estar falando de edição para mim é um prazer imenso, assim. Na minha formação profissional, né, ela é bem eclética, então vocês veem que eu tenho pós-graduação em jornalismo, aí eu tenho todo um período em publicidade que eu venho desenvolvendo também conhecimentos dos mais diversos, né? Depois a gente vai falar de outras áreas de atuação, mas me formei em rádio e TV e fiz um mestrado em jornalismo. A importância que vejo hoje dessa minha formação um pouco mais eclética, mais dentro do campo da comunicação, é justamente trazer olhares diferentes, né, de diferentes formas de comunicar. Por quê? Eu comecei em rádio, né? Meu primeiro emprego foi em rádio, eu ainda estava cursando a faculdade de TV, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio que praticamente me formou como pessoa, assim, culturalmente falando, porque a Rádio Educativa, né, Educativa FM de Piracicaba, ela me possibilitou estar em contato com World Music, MPB, com Jazz, com R&B, estilos musicais que na época eu não conhecia, que eu não tinha tanto contato, né? O tempo passou muito rápido, mas nos anos 2000, a gente não tinha todo esse acesso à mídia como a gente tem hoje. E dentro da rádio eu comecei a escrever os roteiros de um programa sobre meio ambiente e um programa para jovens. Esses roteiros foram me mostrando aos poucos que a gente podia ter uma linguagem de entretenimento, mas com conteúdo. E organizar essas informações no rádio, às vezes, é um pouco mais difícil do que quando você tem o auxílio da imagem, porque você não pode deixar respiros, né? Você não pode deixar falas espaçadas, porque as pessoas se desinteressam. Então você aprende a utilizar o sound effects e as trilhas nesses períodos, né, nesses espaços de tempo, para você continuar com a sua narrativa sem que tenha uma quebra muito brusca e você perca a audiência. Então a minha formação cultural, né, e na área de comunicação, né, ela foi feita dentro de rádio. Isso me possibilitou muito levar depois para a publicidade um conhecimento que eu já tinha em relação a contar uma narrativa. Eu aprendi isso na universidade, né, com curso de rádio e TV, mas essa narrativa eu aprendi a estruturar somente no áudio. Então, quando eu tive o auxílio da imagem, para mim ficou muito mais fácil montar essa narrativa, né? Já tinha todo o conhecimento que vinha da academia e o conhecimento prático do mercado. Muita gente não dá a devida importância para esse período de formação, mas é justamente nesse período de formação que você vai ter várias fontes e várias bagagens teóricas trazendo a novidade, a criatividade, o entendimento dos materiais mais básicos, das linguagens mais antigas, né? Então, a rádio, ela me possibilitou isso. Quando eu vim formado para São Paulo, o primeiro que eu tive foi em publicidade, o primeiro emprego que eu tive, né, foi de assistente do teste de elenco. Talvez vocês que não tenham familiaridade com a publicidade, mas é assim, para ter um comercial, a gente tem os testes dos atores todos que a gente faz. E eu era assistente do editor do teste de elenco, que era como se fosse a base de tudo, né? Para ocupar aquela vaga, eu tive que aprender a editar em duas semanas para poder ficar trabalhando naquele lugar, porque eu não sabia operar os softwares. Sim. E essas duas semanas foram importantes para que eu aprendesse a operar tanto o Final Cut como o Avid, que eram as duas grandes plataformas no momento, porque o Premiere havia perdido uma qualidade em relação a essas duas plataformas. E eu aprendi a operar. Só que operar um software não quer dizer que você saiba editar, né? São coisas diferentes. A narrativa da história, seja num teste de elenco, seja num clipe, ou num programa de televisão, ou num filme publicitário de 30 segundos, ou num longa de duas horas, essa narrativa, a gente precisa saber contar. Precisa ter um começo, meio e fim que você só vai obter se você tiver um olhar bem atento. Depois a gente pode falar sobre essas questões de referência mais. Mas isso é muito importante para que tenha um entendimento daquele material que você está disponibilizando e que ajude o ator a ser aprovado para o filme, né? Que é o caso. Sim. Então eu vi as pessoas editando e ficavam olhando, assim, como existia uma continuidade daquele teste. Eram apenas três takes, mas existia uma continuidade, do take aberto para o take médio, para o take fechado. E isso me chamou muito a atenção porque eu linkei, na hora, com os roteiros que eu escrevia de rádio. E aí, trazendo as ideias das trilhas, trazendo aquele conhecimento que eu tive sem o auxílio da imagem, isso possibilitou que eu aprendesse muito num curto espaço, período de tempo. e praticamente após oito meses pudesse estar editando os testes de elenco como freelancer. Depois eu passei a ser... a editar making of, enfim, entrei no campo da publicidade, produzindo, editando, roteirizando, montando making of, fui cinegrafista, fui assistente de direção. Enfim, eu cumpri quase todas as funções dentro do campo de publicidade até voltar a ser assistente de ilha, depois editor, montador e coordenador de pós-produção. Nesse meio tempo, trabalhei em televisão com esporte, dirigir gravações externas, escrevi roteiro, também trabalhei como um criativo de roteiros da América Latina para campanhas de programas de televisão, canal pago. Enfim, sempre também utilizando a função de editor junto a essas outras funções. Então, a edição, ela cresceu dessa formação eclética, muito variada, mas até hoje ela permeia o meu olhar. Mesmo quando eu estou numa sala de aula dando a aula e explicando a minha disciplina, essa formação como editor me faz ver essas entrelinhas dos produtos que eu analiso, das programações. É super importante para eu ver o mundo e para eu apresentá-lo bem. Que legal. Demais. Estou falando assim, que tem muita coisa para a gente falar agora. Isso aí. Bom, você até já começou a falar, você atuou em diversas áreas, então, roteiro, direção, produção, edição. E atualmente, o seu maior foco é em edição mesmo, Eric? Eu sou um coordenador de pós-produção agora, acabei de entrar na Factory Brasil, trabalhamos com animações. Então, é interessante que também quem está acompanhando hoje o programa entenda onde se situa a edição, né? A edição, ela está no setor de pós-produção. Então, a gente tem a pré, a gente tem o roteiro, a preparação, locação, cenário, a gente tem a produção de os profissionais vão lá, cinegrafistas, diretores, assistentes de direção e tal. E aí, a gente tem a parte de pós-produção. que eu separo em quatro pilares, né? Efeitos especiais, áudio, cor, né? Que pouca gente fala. E a questão da edição. A edição, ela vai dar a alma para tudo que foi pensado e, às vezes, ela vai mudar totalmente a ideia, né? Do que foi pensado lá no roteiro. Porque nem tudo que é pensado no roteiro funciona, né? Sim. Então, o editor, ele acaba concentrando todas as expectativas quanto a mostrar o ambiente, mostrar a maquiagem, mostrar dar a sensação de ambiência. O editor, ele tem que cumprir a perspectiva pela qual o diretor quer mostrar aquele filme, né? Se é um ângulo de superioridade, se é um sentimento de inferioridade, tudo isso vai ser gravado através da lente, mas o editor, ele vai poder afinar na ilha ou, às vezes, contar de uma forma diferente. Então, de todas essas funções que eu cumpri, eu aprendi que o campo da edição, ele é meio que esse coraçãozinho, assim, essa alma, né? Que vai apontar para onde o filme tem que ir, né? Para onde o cliente quer, para onde o diretor quer, para onde a gente precisa atingir, o que a gente precisa fazer para atingir o nosso objetivo. Eu trabalho hoje relacionado a essa área, coordenando essa área de edição, né? Que é a nossa base depois que vai ser enfeitada com os nossos efeitos especiais ou com a nossa cor e a nossa linguagem sonora, né? No caso de quando é captado, hoje eu só faço animação, então as nossas animações, elas já são preparadas, né? Para elas contarem no ritmo, né? Que é determinado no roteiro, que foi determinado no roteiro, e que a direção da arte gostaria que acontecesse, né? Então, o editor, ele tem aquele papel central de pegar todas as ideias e falar, beleza, meu storytelling é esse, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar esse sentido, eu vou criar essa narrativa para que eu possa vender esse produto, para que eu possa entreter esse telespectador, né? Para que eu possa cativar o telespectador ali, a pessoa dentro do cinema, para que eu possa emocionar, para que eu possa atingir realmente da forma como foi pensado lá no roteiro, lá atrás, né? Sim. E aí, e o editor entra lá já no começo, Eric? Ou realmente entra mais para o fim? Ou já participa dessas conversas desde o início? Como que é esse fluxo? Então, a gente deveria ter esse tipo de trabalho, é uma coisa que eu defendo muito, né? que o editor, ele esteja ali naquele momento de início, mas o editor, ele não vai necessariamente estar junto com o roteirista ou com o diretor. Geralmente, essa pessoa selecionada pelo diretor conhece a linguagem daquele diretor, já é uma pessoa que tem uma noção do que vai ser contado, ele vai saber ler o roteiro, ele vai saber qual é a intenção das coisas, mas não necessariamente ele precisa estar lá na pré. Ele pode participar da pós, da produção, ver durante a gravação, os materiais que estão chegando, aí, geralmente, ele vai estar lá na parte de pós-produção. Depois que foi gravado, o diretor vai sentar com o montador que já conhece o estilo daquele diretor, que já foi pautado para ser o editor daquele produto, por já ter uma experiência ou um conhecimento nesse tipo de linguagem, às vezes, a gente pode pensar que o editor edita qualquer tipo de coisa. Pode editar qualquer tipo de coisa, mas a gente pode ter editores que tenham uma expertise em um olhar mais dramático, que saibam conduzir um filme dramático de uma forma melhor, ou um outro editor que tenha um conhecimento maior, um desenvolvimento maior na arte de contar um filme de ação. Então, dependendo do diretor e do seu editor, a gente vai ter uma linguagem diferente. Esse editor, lógico, vai ter as bases dele, o conhecimento dele, o estilo dele de montar, e isso é adquirido ao longo dos anos, né? E também pelo contato que ele tem com as outras áreas. Eu sempre peço que o editor seja uma pessoa que goste de estar no universo de comunicação, e não somente no universo determinado dele, porque às vezes ele pode pegar uma câmera cinematográfica, uma linguagem cinematográfica para colocar na publicidade, e isso pode ser super interessante, ou ele pode pegar até uma linguagem de quadrinhos, né? Para contar algo que seja mais lúdico, mais interessante, enfim, todas as mídias de comunicação são importantes para um editor, né? E acredito muito que ele poderia estar em etapas anteriores, mas não é o que a gente vai encontrar no mercado, seja o mercado de publicidade, seja cinema, ou seja televisão. Geralmente, ele vai ser orientado após a gravação e produção desses conteúdos. Certo. E que função que você acha que impacta mais no trabalho do editor? É o diretor mesmo? Ou não? Eu acho que vem lá do roteirista, passando pela expectativa do cliente, né? Que aí, a gente não fala muito dele, mas ele está por aí. Verdade. Sempre querendo que o seu produto seja mostrado de uma forma X ou Y. E eu não acho negativo, porque, assim, realmente, aquela é a pessoa que está investindo o dinheiro, que quer representar a sua empresa, ou que tem as suas necessidades, seus desejos, e a gente tem que tentar realizá-lo, né? Também. Sim. E também tem toda a expectativa do público, mas eu acho que a parceria com a direção é o que faz acontecer, porque o diretor tem o seu estilo, né? Sim. E isso é muito importante para o editor. Quando ele conhece o estilo de gravação, ele já sabe, ó, esse take vai encaixar melhor do que aquele outro take, né? Essa cena vai encaixar melhor nessa narrativa, porque eu sei que ele gosta de um pouquinho mais suspense, não vou deixar a informação tão aparente, ou esse diretor é um diretor de televisão, ele gosta, né, de uma coisa bem explicadinha, então eu vou trabalhar com todos os planos e detalhes para ele contar essa narrativa de uma forma mais dinâmica e inteligível para quem está assistindo, né? Porque cada meio tem a sua linguagem, tem o seu jeito de contar a história e o editor, ele precisa estar antenado àquilo. Mas impacta demais a presença do diretor, tanto que a gente fala, né? Existem diretores que a gente fala, nossa, tem um Kubrick aqui, tem um Christopher Nolan aqui, ou tem um James Cameron ali, sabe? Eu não vou falar os nomes de publicidade, porque a maioria das pessoas não conhece o nome dos diretores publicitários, mas todos têm impressões, sim, jeitos de filmar, jeitos de contar a história, isso eu acho super importante que o editor conheça, né? Sim. Então, assim, a gente não presta muita atenção nos créditos da novela, mas às vezes a gente tem dois ou três diretores de cena em cada novela e cada núcleo tem um jeito, né, da sua narrativa ser contada. É verdade. Cada corte é de uma forma, cada corte impacta de uma forma, cada núcleo tem o seu jeito de ser contado. Então, o diretor, ele determina muita coisa na vida do editor, mas a gente tem muito uma frase, assim, que pode ser considerada pejorativa muitas vezes, mas pode ser considerada positiva, que uma vez que chega o material na mão do editor, né, muitos diretores falam, assim, para o editor, agora é a sua hora de brilhar, né? Então, assim, eu fiz o meu melhor captando material, então eu quero ver como você conta essa história. Então, eu falo para todo mundo que quer ser editor, existe muito essa pegadinha, que é o quê? A sua referência, a sua bagagem teórica, o seu conhecimento, o seu olhar vão determinar um filme antes mesmo que o diretor vá lá e te oriente. Então, você precisa estar preparado, você precisa ter conhecimento para vencer esse primeiro desafio, que é o quê? É o primeiro corte do filme, é o primeiro corte do filme publicitário, é a primeira entrega que você faz, né, você vai mostrar o seu trabalho para o diretor, você vai falar, ó, eu sei que você marcou no boletim essa e essa cena, mas essa cena aqui tem esse detalhe que conta muito mais, então, você precisa ter uma base, né, de conhecimento teórico, que mais para o final a gente vai falar como conseguir isso, e não é tão difícil assim, é mais uma questão de ponto de vista, mas essa base teórica vai determinar muito, assim, teórica que eu falo, é a sua bagagem, lógico, de conhecimento, de vivência, né, de contato com comunicação, vai determinar muito desse primeiro corte antes que o diretor te oriente. Sim, legal. Bom, estamos recebendo várias perguntas aqui, Eric, deixa eu, vamos selecionar uma aqui, essa aqui, pergunta do Valmir, quem anda mais junto, Eric, o editor e o editor, o diretor ou o editor e o câmera? Olha só, o diretor vai andar com os dois, né, o diretor e o câmera são amigos de longa data, e o diretor e o editor também, tá, a ponte entre eles é o diretor, mas eu vou te falar assim, o diretor gosta mais, de sentar ali na ilha e ficar brincando com o editor. Então, assim, essas duas pessoas geralmente são muito parceiras, porque o editor resolve muito bem partes da história que, infelizmente, através do roteiro, o diretor não conseguiu determinar se daria certo ou não. Nem tudo que é gravado dá certo, nem toda intenção de câmera dá certo. Às vezes você pode querer dar um tom dramático para uma cena que seja contada muito mais nos detalhes do que nos closes, né? Então, talvez a lágrima não seja tão importante quanto a cena da mão apertando forte a outra antes dela se separar. Estou falando de uma novela mexicana, mas tudo bem. Sim. Às vezes o detalhe de uma mão tocando a outra com um certo carinho pode determinar muito mais do que um olhar bravo ou um sorriso cativante, né? Você pode ver a cumplicidade dessas duas personagens com a sutileza que talvez só o editor saiba colocar naquela cena, né? O diretor fala putz, ainda não estou sentindo que essa cena está bem. E o editor fala e se a gente pudesse olhar através do espelho e não diretamente no olho dos personagens, né? Aí a gente pode ter um over the shoulder, né? Essa linguagem por trás do nosso ombro olhando o que está acontecendo como se você fosse um espectador indireto. Então, assim, essa parceria determina muitas coisas ali na ilha de edição, né? E são duas pessoas que, no caso de um filme, vão conviver sete, oito, nove meses juntos, né? Sim. Somente os dois. o editor e o diretor, sabe? É um contato, assim, absurdo e totalmente diferente. No caso da publicidade também. Pode ser vários dias ali que o diretor vai estar junto, vai estar em contato com aquele editor. Então, se preparem para grandes alianças aí. Legal. Bom, Gabriel pergunta, você acha que dependendo do job, a música e a edição são complementares para se fazer um bom vídeo? Por exemplo, um vídeo meio editado com uma música ruim mata o vídeo? Mata, com certeza. Eu acho que, Gabriel, você levantou uma questão muito importante, né? Que as duas coisas caminham juntas, né? Não adianta eu escolher um corte lento e dramático e colocar uma música agitada. Eu vou quebrar totalmente o ritmo do que eu estou querendo contar, da história, da narrativa que eu estou querendo contar. mas que fique claro, são setores diferentes. A gente tem uma quantidade infinita de funções dentro do sound, design, dentro das produtoras de áudio, que muitos profissionais de comunicação nem sabem que existe, né? Quando eu vou a uma universidade, a primeira coisa que eu falo para os alunos é vocês não imaginam na pós-produção nessas quatro etapas, né? Nessas quatro divisões quantos profissionais a gente tem. Então, eu vou montar o filme, eu vou dar a intenção, eu vou editar as imagens, eu vou dar todas as intenções que eu quero e o design sonoro e a trilha serão feitos depois, tá? Eles vão encaixar. Eu posso ter uma trilha de referência para eu montar essas imagens e depois eu vou ter toda uma criação, né? Eu vou encapsular todo esse produto com a paisagem sonora, com o design, né? Do sonoro, os efeitos especiais e também o crescimento, diminuição do volume da trilha e todas as nuances que ela tem para mostrar um suspense, um romance, ação, terror. O terror mesmo, ele tem um efeito que quando a gente tira faz com que a cena não seja muito dramática. Então, os filmes de terror, eles têm muito a pulsação do coração sendo marcada em diversas cenas vocês podem não perceber, mas o som te conduz à tensão e aquele coração vai marcando o tempo e ele vai acelerando e você vai conduzindo a sua emoção junto com isso. Eu estou falando de uma edição de áudio. Você pode ser editor também numa produtora de áudio, né? você pode cumprir essa função de edição numa rádio e é importante você saber conduzir isso, mas separemos por partes, em publicidade, em televisão e no filme publicitário, né? E no filme mesmo, né? no cinema, a gente terá uma produtora olhando para esse formato para não deixar que isso que o Gabriel apontou aconteça, né? A gente não vai correr o risco de montar um filme com a trilha errada, né? Ou com a trilha que não conduza para o objetivo que a gente tem, para o objetivo narrativo que a gente construiu ali. Sim. Aí, sobre trilha, Eric, a Gabriela pergunta se puder falar um pouco sobre a questão das permissões de uso das músicas ou áudios não autorais na produção desses vídeos. Olha, é importante também, Gabriela, é Gabriela, né? A questão que você levanta é muito importante, mas existe todo um cuidado com direitos autorais em televisão, em publicidade, em cinema, que na internet, no YouTube, as pessoas não se atentam. Então, existe sim uma necessidade de pagar o royalty, pagar o direito da música em qualquer mídia que você trabalhe. Porém, a legislação para a internet, e eu vejo que tem um advogado também aqui, o Mauro, falando que está migrando, a internet ainda não tem essa questão autoral colocada como uma imposição tão grande. hoje você vê que alguns canais acabam perdendo seus vídeos porque colocaram um trecho inteiro de uma música, enfim, você tem que pagar sim os direitos das músicas que você vai utilizar, mas existem sites e aplicativos que disponibilizam as chamadas trilhas brancas, né? e trilhas de Creative Commons, que são trilhas liberadas para qualquer pessoa utilizar. Então, você procura o CC, é um símbolo, é um círculo com CC, Creative Commons, e toda trilha que tiver aquilo ela é liberada para o uso, a pessoa colocou, disponibilizou na internet para qualquer tipo de uso. Então, você pode utilizar essas, né? Mas, em geral, tudo que você for colocar nos seus produtos, seja um canal de YouTube que está utilizando um trecho musical, ele pode correr o risco de ser cobrado por aquilo, tá? Ou, né, de ser impedido de publicar aquele vídeo. Hoje a gente não tem isso, mas existem diversas legislações no mundo que estão modificando essa relação do audiovisual. Então, você pode ver, parece que não tem uma correlação, mas o Facebook pagando os direitos do jornalismo que ele publica em sua plataforma abre um precedente para que qualquer áudio, qualquer fala que seja publicada, né, que tenha um direito, que seja produzido como produto, tenha os seus direitos autorais requisitados. Então, a gente pode, nos próximos anos, ver todo e qualquer vídeo que for publicado na internet tendo que pagar a utilização das suas trilhas, das suas imagens. Hoje, se você ver o Nicolas Cage é o cara que mais tem meme no mundo inteiro, ele não recebe nada pelas imagens dele, né? Se a gente tiver uma mudança de direitos autorais, todo mundo que produziu algo, o dinheiro com ele, todos os sites que se aproveitou dessa imagem desse ator ou de uma imagem de algum filme que ele tenha participado, vai ter que pagar os direitos de imagem sobre isso. Então, a internet ainda está engatinhando. Mas, no futuro, com essa criação do blockchain, memes e outras imagens, como a gente viu umas vendas aí absurdas de milhões de dólares aí, memes, né, valendo milhões de dólares aí nos últimos dias, a gente pode ter, através do blockchain um pedido de autorização e vai fazer com que as pessoas tenham que pagar pela utilização desses áudios também. Certo. Bom, a gente tem algumas perguntas, às vezes, um pouco parecidas aqui, então eu vou juntar duas. Tudo bem. Uma pessoa perguntou, Lincoln pergunta, qual é o seu trabalho mais desafiador, como você conseguiu converter uma boa experiência? Aí, uma outra pessoa perguntou sobre a questão do cliente, porque às vezes o cliente pensa e sabe de edição, né, enfim, e acaba tentando impor a vontade dele. Impor a vontade dele. Como que você concilia isso? Então, assim, se você tem alguma história para contar para a gente a respeito desse tipo, desses desafios. Olha, projetos desafiadores são todos porque é muito difícil cumprir a expectativa de todas as pessoas, inclusive preparar um produto de venda que todo mundo goste também. Tenho, sim, tive alguns desafios, não posso revelar a marca, nem a questão maior, mas eu tive um desafio de entregar praticamente 50 filmes num curto período de tempo em três línguas diferentes, com três clientes querendo a sua própria linguagem sendo que era para ser uma campanha única na América Latina, né? É um desafio muito grande cumprir a expectativa de três clientes diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, né? Para quem assistiu Dark, aqui a série no Netflix, você vê o que é uma linguagem diferente. Quando um alemão ele está se comunicando, a gente pode entender as palavras com palavras duras e às vezes o texto é um texto de amor. E, assim, é uma linguagem física, né? É um som produzido por um corpo, é uma linguagem, uma estruturação natural dessa pessoa. Então, você imagina, a gente tem vários países na América do Sul com vários tipos, com várias formas de interagir entre essa mesma linguagem que é o espanhol. Então, o argentino fala um tipo de espanhol, o colombiano fala outro tipo de espanhol e o mexicano fala outro tipo de espanhol, apesar dos três falarem espanhol, né? Então, você imagina, a gente tem essas duas linguagens andinas e aí a gente tem a nossa linguagem aqui brasileira, que é totalmente diferente, de locução, de relação. É muito desafiante assim, é muito desafiador, me desculpe, é muito desafiador poder falar com esses três, mas a gente com um jeitinho, entendendo qual é a expectativa, a gente consegue sim chegar num denominador comum através da leitura e entendimento do roteiro que foi proposto na ideia lá, na concepção da ideia no começo, o que foi captado e o que pode ser editado e entregue, tá? É uma questão de vários setores trabalhando junto, é o atendimento ao cliente, entendendo qual é a demanda do cliente, passando para o nosso atendimento da produtora, né? Passando para a agência, agência passando para a produtora, a produtora cumprindo essas expectativas, né? A gente tem várias etapinhas de pessoas que a gente tem que escutar e entender qual é a expectativa, mas no final a gente consegue e essa campanha foi entregue, é um sucesso, muita gente vê ela todo dia e nem sabe, né? Mas a questão maior do desafio é você conseguir conciliar todas essas necessidades, mas eu digo, se você souber olhar todas as etapas, você vai encontrar denominadores comuns, né? E vai conseguir cumprir a expectativa. E não se esqueça, o cliente, ele é a pessoa que pode não saber o que está pedindo, pode não saber o que está querendo ou desejando, mas quando você assume o trabalho para alguém, é o seu dever também explicar e fazer com que ele entenda as possibilidades que ele tem dentro daquele trabalho. A gente não tem que entrar em conflito com o nosso cliente, com o nosso telespectador. Se eu faço um filme e ninguém entende, ou ninguém gosta, como foi o caso da Liga de Justiça do Zack Snyder, que todo mundo está vendo que o cara remontou o filme. Ele remontou, porque ele falou, eu filmei uma coisa maravilhosa, a edição não funcionou, as pessoas não gostaram, ele sentou na ilha de edição e refez tudo para que os fãs pudessem realmente ver o que ele preparou. Quando a gente olha para uma pessoa que já recebeu o cachê, que o filme já foi veiculado, que a bilheteria já foi consolidada, que a crítica já foi feita, sentar e refazer, é uma pessoa que está preocupada com o cliente dele. Ele quer que a expectativa daquele telespectador ali, do cara que foi no cinema, seja cumprida. Então, ele vai sentar, vai fazer um meia-culpa, vai olhar para o material dele e vai falar, meu, minha possibilidade é essa, então, se eu posso fazer um filme de duas horas, três horas e meia, que mostre tudo que eu queria mostrar na minha narrativa, eu vou sentar e vou refazer. Eu estou falando do exemplo hollywoodiano, mas a gente faz muito isso em publicidade, nem sempre o primeiro corte agrada o cliente, mas ele é o cara que sabe o que ele quer representar com a marca dele. Então, eu posso falar para ele, olha, a gente filmou para contar essa história, o que não está te agradando aqui? Ah, esse olhar, essa mão, essa fotografia, então, a gente pode ir lá no colorista e tentar ver se a gente, ao invés de usar um filtro azul que deixa mais frio, que deixa mais tenso e a cor também é linguagem, a gente pode esquentar isso, pode colocar um filtro um pouco mais amarelo, deixar uma luz, uma luz do dia mais brilhante, as pessoas um pouquinho mais coradas, enfim, e aí o cara vai olhar, nossa, finalmente o meu personagem, ele não está tálido, eu queria ele mais assim, e realmente, se é do agrado dele, por que eu vou me chocar? Eu, como profissional, tenho que saber entender e saber as possibilidades do trabalho que eu tenho. Eu acho que a gente se apega muito a muita coisa que poderia ser negociada e feita de formas diferentes. Eu sou partidário da conversa e do entendimento para o melhor resultado. Existem todos os... Existem todas as vaidades nesse meio. Existe a vaidade do diretor, existe a vaidade da agência, do criativo, de ver aquilo feito, existe a vaidade do cliente de impor o que ele quer, mas se você for uma pessoa com a bagagem teórica, com o conhecimento da ferramenta que você tem, você consegue um denominador comum que vá, pelo menos, ao menos, agradar a principal peça do quebra-cabeça, que é o cliente, quando ele diz assim, poxa, eu não acho que está... não era isso que eu queria, então beleza, eu sei, através do material que eu tenho, chegar e agradar esse cara, entregar para ele o investimento dele, sabe? então é importante pensar isso, o editor muitas vezes é o cara que resolve todo esse problema, né? Por isso que eu gosto, eu gosto muito de estar sentado do lado desse cara, hoje eu coordeno esse cara, eu já fui esse cara também, né? Mas eu gosto muito de estar sentado do lado desse cara, porque é esse cara que vai falar aquele detalhe que eu falei há cinco minutos atrás, é ele que vai falar assim, se ao invés desse olhar a gente não colocar só o rapaz caminhando e indo embora, né? E a gente segurar essa imagem dele, andando num ambiente desolado, como a gente viu aí no fim do nosso grande dueto, agora do... eu esqueci o nome deles, enfim, mas teve um dueto de música que há pouco tempo se despediu, né? Com um personagem só caminhando sozinho no deserto, então eles falaram que era o fim da dupla, era o fim da... dessa grande história com vídeo onde o robô anda até a sua autodestruição. Você não precisa mais contar nada, você não precisa mais falar nada, né? É somente aquela caminhada. E uma caminhada para o horizonte representa milhões de coisas, você pode falar sobre utopia, sobre o final, sobre o início, sobre o infinito mesmo, então a linguagem que o editor coloca às vezes ali pode resolver essa situação. Como que eu falo de um fim sem só a clichê, né? Sem fazer uma coletânea, ou sem fazer, desculpa, uma coletiva e explicar o fim de uma banda? Eu posso colocar somente uma caminhada num lugar inóspito, né? Uma despedida sendo realizada sem que eu precise falar uma palavra, né? Então, o editor vai encontrar isso, ele conhece o material, ele assistiu toda a imagem, ele tem ciência do que ele está fazendo, sabe? Ele sabe os desvios, ele sabe os atalhos, ele é o cara que a gente pode contar. Olha, isso talvez responda a pergunta do Leonardo, se a edição pode ser considerada a engrenagem mais fundamental para a produção de uma boa obra? Eu vou... falar para você, Leonardo, sem desmerecer ninguém, né? Que são todas as etapas, tá? Pode parecer que eu falaria o contrário, né? Mas eu estou fazendo justamente esse plot twist, eu estou mudando as coisas para te falar o seguinte, um roteiro, quando não é bem construído, ele vai impactar na captação, tá? Se a captação não for bem feita, não adianta você fazer uma ótima edição, porque você vai ter um problema de imagem que muitas vezes não é solucionável, né? Então, as execuções elas têm que ser pensadas e realizadas com a maior qualidade possível, com a melhor... com o maior empenho possível. Não dá, realmente não dá para você achar que somente a edição vai resolver. Eu digo e repito, o papel do editor é super importante porque ele vai ver coisas, ele vai conhecer o material de uma forma muito mais íntima que todos os outros profissionais, porque ele está ali lidando com toda a cena que foi gravada e ele está vendo aquela repetição, ele viu, ele reviu, ele viu mais uma vez, ele procurou mais uma possibilidade, ele olhou todo o material, escolheu o take de novo, esse cara sim sabe a possibilidade de material que tem, mas ele não é o mais importante, né? Todos são, todos são. E a pós-produção é um trabalho de quatro etapas, vou falar de novo, é a cor, o efeito especial, a edição e o áudio, tá? Se essas quatro etapas, elas não forem feitas em conjunto, né? Em uma mesma linguagem, com o mesmo empenho, a gente não tem um material bom para ser utilizado, tá? Se uma dessas etapas estiver em desacordo com a qualidade, o seu filme não vai atingir aquele objetivo que foi pensado, pode até servir, mas você vai ter um problema sério aí no meio. Legal. Tiago Godói, fui chamado para gravar o clip, o artista não tinha nenhuma referência, me deu total liberdade para criar o roteiro. Ele tem uma segunda pergunta, uma continuação aqui, vou colocar, durante a montagem do roteiro, fiz com que ele participasse de todas as reuniões para discutir a ideia, mas ao mesmo tempo tenho receio de, no final, ele não curtir. O que você acha sobre isso? O que sua experiência diz? Olha, o seu artista ele ousou muito de deixar na sua mão, tomara que seja um amigo muito íntimo, uma pessoa muito ligada a você que fala assim, nossa, esse cara é extraordinário, porque ele deixar na sua mão ser roteirista, produtor, diretor e editor é muito difícil. O que eu gostaria de falar para você é que, se essa pessoa confiou em você, coloque o seu olhar e a sua bagagem em cima da edição desse material, tá? O seu, realmente, a sua imaginação, a sua referência pessoal, não vou falar de imaginação, mas a sua referência pessoal, porque é isso que essa pessoa está esperando. Ele participar de todas as reuniões não vai resolver o seu problema, tá? O ideal é que você crie esse primeiro corte, crie essa primeira linguagem, apresente um material, que seja metade desse material, mas apresente um trecho, uma fração com a linguagem determinada, com o que você quer contar desse storytelling, com essa narrativa que você gostaria de fazer, e aí sim, em cima disso, começar a cumprir a expectativa dessa pessoa. e lamento informar que ele não vai ter a expectativa cumprida, porque o que a gente imagina não é o que é realizado, tá? E como ele deixou tudo muito solto, você não tem roteiro, você não tem nada, você não vai cumprir a expectativa dele de nenhuma forma. O que você pode fazer é mostrar um material que tenha a sua impressão e que possa, sim, ser relevante para o olhar dessa pessoa. Existe uma coisa que eu estudei muito em relação à análise da linguagem, do discurso, que é assim, quando eu olho para uma capa de jornal, quando eu olho para uma revista, ela olha para mim, ela olha para mim no sentido do quê? O que eu estou lendo só vai fazer sentido para mim, a manchete só vai fazer sentido para mim a partir do meu ponto de vista das referências que eu tenho do que eu conheço na minha vida. Um filme é assim também. Eu posso ver um filme de ação de hoje em dia e achar maravilhoso. Posso? Mas se eu sou um cara que tem todas as referências de filme e de ação desde o começo dos anos 70 até hoje, eu posso olhar e falar assim, hum, essa cena não está boa, né? Porque esse carrinho descendo essa escada, eu já vi lá no Encoraçado Potequim e o que ele significa é outra coisa. essa cena do carrinho do bebê descendo da escada está muito mais para o Corra que a polícia vem aí do que para um poderoso chefão na cena da escadaria do final do filme 3. Sabe? A referência que você tem determina o olhar sobre o produto que você está vendo. Então, assim, se o seu amigo que deu essa possibilidade para você não tiver as mesmas referências que você, ele não vai te entender, meu querido. Infelizmente. Você viu? Ele resumiu aqui, ele escreveu, Thiago. Resumindo, estou lascado. Me ajuda aí, professor. Pega essa live depois aqui, né? E escuta tudo isso que eu falei de novo que você vai encontrar um caminho. Mas vai na sua bagagem teórica que você vai na sua bagagem de conhecimento, estou falando teórica porque eu adoro livros aqui, estantes são importantes para todas as pessoas, tá? E não é um... Aqui, eu vou passar a mão aqui, ó. Não é um... Um banho. Um cenário. Você tem que ler. Você tem que ler, você tem que assistir e você tem que assistir mesmo que você não goste. E, aliás, você tem que assistir com distanciamento profissional, tá? Assistir, consumir comunicação com distanciamento profissional para que aquele... A sua expectativa, o seu querer, né? O seu gostar não influencie a sua visão sobre aquele produto. Se você quer ser um bom editor, você tem que saber se distanciar, né? Ah, até... Eu poderia passar agora um trechinho que vai ilustrar bem. Eu separei uma coisa, vocês vão achar, nossa, o Eric tá maluco. Eu separei uma cena do Big Brother aqui para vocês entenderem. Para vocês entenderem essa questão do que é alguém ter uma linguagem diferente, assim, uma referência diferente. vocês podem falar, Eric, você é maluco, você assiste Big Brother? Assisto, gente, assisto Big Brother, mas assisto de uma forma diferenciada e distanciada, né? Posso ter os meus queridos, quem eu quero que seja expulso ou não, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nesse filme, por volta aqui dos 2h30, dos 2h20, a gente vai ter um play dessa cena. prestem atenção nessa cena. Vamos ver se roda bem, né? Vocês podem não ter pego, assim, eu vou pedir só para voltar um pouquinho para o 2h20 de novo. A gente tem aqui dois personagens conversando, e aí o corte do meu diretor de câmera é um corte super cinematográfico. Você tem a personagem principal olhando o outro personagem ir embora, né? Então, você vai ver a dramaticidade da cena que é colocada num programa de televisão, né? Você vê o principal indo embora e a câmera, ao invés de cortar o posto dela, vai direto para a cena dela no espelho, sofrendo, sofrida, triste. Fantástico. É, então assim, é um corte de cena fantástico feito numa ilha. É, então, teve um plan G. É justamente isso. Vou tirar porque deu enfadão. Mas assim, se você pensar, para que que eles estão ilustrando essa cena desse jeito? Eles podiam cortar para uma festa que estava rolando lá fora, mas não. Ele mostrou os dois personagens, ele mostra o abandono e do abandono ele vai para um espelho onde aquele personagem sofre no espelho. Você não está vendo a cara dela de sofrer, você está vendo no espelho. Isso é de uma linguagem cinematográfica, assim, ímpar. E está num conteúdo que é banalizado. Assim, se você assistir televisão contaminado pelos seus gostos, você vai falar para mim, Eric, não tem nada que preste na televisão. Sabe? Se você conseguir um olhar profissional distanciado, você aprende que até num produto que é tido como um produto banal, que não tem conteúdo intelectual para as pessoas assistirem, a linguagem de câmera é uma linguagem sofisticada. O jeito que o Brasil faz televisão é um jeito muito sofisticado, tem uma qualidade muito grande. Ali naqueles cortes de novela, você pode aprender a montar uma narrativa. A narrativa da novela é a narrativa onde você aprende todos os planos, o over the shoulder que eles estão falando, o plan G, contra plan G, essa visão por trás do ombro da pessoa, que você olha e vê o personagem moldurando sua cena com o acontecimento no fundo, isso é feito na televisão brasileira há muito tempo. A gente tem uma qualidade curiosidade disso. O Daniel Filho no Círculo Eletrônico, nesse livro dele, ele está falando do roteiro de novela. E assim, eu fiz o meu primeiro semestre de rádio e televisão, me pediram para analisar um trecho de um produto audiovisual e eu analisei uma novela. Eu vi como o corte da novela ele deixa a narrativa mastigada para quem está assistindo. Você pode falar nossa, que chato. Você não entende por que é chato a novela. Talvez porque você já tenha tanta referência que você saiba que o vilão é o cara que teve o close, que está olhando para um lado e para o outro. Mas que se eu deixasse num plano aberto uma pessoa que não tem esse mesmo conhecimento que você, não soubesse que aquele cara é o vilão, que o cara que está com a faca na mão é o assassino, sabe? Que a pessoa que abriu a porta é a pessoa que quer que a outra vá embora. Enfim, eu tenho que mostrar o meu corte é muito mais didático para que qualquer pessoa de qualquer idade entenda o que está acontecendo naquela cena e automaticamente se link àquela narrativa. O cinema não tem essa obrigação. A gente fala que o cinema é arte por causa disso. Porque ele tem uma linguagem que deixa todas essas nuances para a gente imaginar. a televisão não. A televisão é factual. Ela está falando ali com você naquele momento. E eu mostrei o Big Brother justamente porque ele é um tipo de programa que não quer falar com você de uma forma lúdica. Ele não quer falar com você eu estou falando em linguagem de corte, de edição, tá gente? Não confunda com o conteúdo. Ele não quer falar com você de uma forma que você não entenda o que está acontecendo. Ele está contextualizando a todo tempo. Mas essa dramaticidade que foi dada com essa cena está querendo um algo mais. Está querendo entregar um produto de qualidade. É aí que a gente vê o que é um produto bem acabado de outro. Não é porque eu estou fazendo Big Brother que toda a minha câmera tem que ser uma câmera banal. Que toda a minha edição tem que ser uma edição banal. Eu posso conseguir uma edição de qualidade mesmo num momento assim. Pode perguntar. Não sei se apareceu. Vamos, acho que você pode tomar uma aguinha, dar uma respirada. A gente tem muitas perguntas interessantes aqui. Enquanto isso, eu vou conversar um pouquinho mais com eles sobre o nosso curso de edição de filmes. Só um detalhe. Estão falando de amor de mãe. Amor de mãe é uma aula de narrativa de novela. De novela. Com qualidade, tá? A trilha é muito bem feita, a fotografia é muito bem feita e a narrativa dela é construída de uma forma bem legal. Então, assim, quem quiser estudar um corte de edição que seja um corte mais direto para os profissionais, assista essa novela. Você vai aprender muito, mas assista com o olhar distanciado. Não vai porque você gosta da Regina Casetta, porque aí não vai adiantar nada. Desculpa, então. É legal. Não, imagina, que é isso. Bom, para vocês que chegaram com o webinar já... Eu vou dar licença aqui para você. Tá bom, fica à vontade. Pode tomar uma aguinha. Para você que chegou com o webinar já começado, estamos hoje aqui com o Eric Reis, editor, diretor, produtor, jornalista, que está aqui contando para a gente todos os detalhes do mundo da edição. Essa live aqui vai ficar gravada no nosso canal. Eu fixei aqui no meu chat, tá? Então, no canal da IBAC, IBAC Online, pode entrar nesse link aí que ela vai estar gravada lá um pouquinho depois já da live terminar. Bom, enquanto o Eric toma uma água, vou falar um pouquinho mais para vocês do curso de edição de filmes para você que quer se tornar um editor ou que já é um editor e quer se reciclar. Bom, nesse curso você vai aprender na prática a usar as funcionalidades do Adobe PMR Pro para utilizar os recursos dos seus projetos pessoais e profissionais. você também vai conhecer o Adobe Media Encoder, Lumetri Color Panel, Premiere Pro e o Adobe Audition. Você vai também compreender a importância do storytelling na edição de filmes, montando suas timelines de maneira eficiente para contar uma boa história com seus vídeos. Você vai dominar as possibilidades de edição e adaptação de cortes, efeitos e narrativas visuais pensando na plataforma de veiculação do seu filme, tomando as melhores decisões para produzir curtas ou longas metragens, séries, videoclipes, campanhas publicitárias, vídeos para redes sociais e muito mais. Você vai desenvolver uma percepção crítica e ampliar seu repertório com muitas referências profissionais para entender como pensar o corte, o ritmo e os demais recursos de edição. E você vai passar pelo processo completo da edição de um filme, desde a avaliação do material bruto até a entrega final. Vai aprender como preparar e salvar arquivos de maneira correta, organizada e profissional para que os demais integrantes da equipe possam receber seu material editado e trabalhar em outras etapas da pós-produção. Então, não fique passando à vontade. Chegou a hora de falar dessa oferta exclusiva para vocês que estão aqui acompanhando esse evento. Oferecemos um super desconto de 50% no valor total do curso para você começar já sua carreira de edição em films. O que fica agora nesse botãozinho vermelho que está aqui em cima do vídeo para aproveitar esse desconto? Você pode ficar tranquilo, clicar nesse botão você não vai estar automaticamente se inscrevendo no curso, tá? Você vai fazer um cadastro e além de garantir o desconto de 50%, você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre o curso antes de tomar uma decisão. Se não clicar agora nesse botão aí você vai perder o desconto porque esse link vai ser desativado em poucas horas, ok? Então, aproveite. Eric, está por aí? Podemos retomar as perguntas porque tem muita pergunta boa aqui. Eric, aí, está chegando. Vamos lá. Bom, Eric, vou colocar aqui uma pergunta minha agora que tinha pensado antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a sua formação. ela tem até a ver com uma pergunta que eu já vou colocar aqui também que você, né, tem publicidade programas de TV e a pegada da edição muda bastante, né, de um tipo de produto para o outro, né? Você poderia falar um pouco sobre essa experiência com edição de obras audiovisuais? Vou colocar já a pergunta aqui que a pessoa tinha feito para que você também possa ter isso em mente. Ela pergunta se tem algum gênero tipo ação, drama, romance mais difícil para fazer com edição. Sofia pergunta quais os maiores desafios de cada um? Olha, Sofia, a sua pergunta ela é muito boa, mas, assim, eu acredito que depende do profissional e depende das referências, tá? E do material que ele recebeu. Porque se o material é coerente com o roteiro, você vai conseguir montar qualquer tipo de gênero tranquilamente. É muito difícil mexer com as emoções das pessoas nos extremos, ou muita felicidade, né, que aí a gente vai para um riso e tal, ou muita tristeza, né? Então, eu vou te falar de dois momentos, assim. Você pode ver o nosso querido Jim Carrey fazendo o Ace Ventura 1, né, eu não estou falando do 2, dele na África, mais o 1, onde ele tem um tipo de humor super pastelão, né, que muita gente podia dar risada nos anos 90, mas hoje vai assistir, vai olhar as caretas e tudo mais, e falar, hum, isso não me pega, né? E ao mesmo tempo, você pode ver um filme dele chamado Sim, Senhor, que não é nenhuma grande bilheteria, mas fala da nossa realidade hoje, de, tipo, ter que falar o sim para a vida, falar o sim para tudo, que tem muito com esse ambiente de coaching, e ri bastante com as situações, porque elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, eu acho muito difícil falar desses extremos, porque a gente tem que levar em conta a época que a gente vive, os limites, né, no caso, assim, se a gente for para o humor, qual é o limite do humor na época que a gente vive? Hoje, é impossível pensar, é impraticável para mim achar que um roteiro, ou um diretor possa, ou um montador, fique tranquilo, montando uma piada misógina, ou uma piada machista, enfim, enfim, uma piada preconceituosa, montar, estou falando de editar de forma que isso conduza a uma situação como essa. Você não vai se sentir bem, não é legal, e não vai trazer aquele impacto que a gente gostaria hoje, não tenho riso, né, se há 10, 20 anos atrás isso poderia ser aceito e teria riso, hoje não teria, então assim, eu acho muito difícil tanto o humor quanto o drama, e aí no drama eu acho que é um problema nosso de linguagem hoje em dia, porque as pessoas que produzem, que trabalham no meio audiovisual, tem essa necessidade de ter esse corte muito rápido, e quando a gente segura a cena para dar dramaticidade, tem que estar acontecendo alguma coisa muito absurda, e às vezes a sutileza de um olhar conta muito mais do que diversos tipos de corte, né, você segurar uma cena muito mais tempo ali, e mostrar aquela pessoa desconstruindo, né, da afeição normal para uma afeição de drama, talvez conduza o espectador essa sensação de desespero, ou de dor, ou de tristeza, muito mais do que se você ficar picando ou mostrando, é praticamente o contrário do que eu mostrei nesse exemplo do Big Brother, eu não vou fazer o over the shoulder, eu não vou fazer nada, eu só vou deixar essa menina olhando fixa até o momento que escorre a lágrima, aí eu falo, beleza, eu estou contando aquela história, então assim, os extremos de emoção eu acho muito mais difíceis de você trabalhar, mas acredito que tudo isso depende de uma construção legal de roteiro, de uma boa captação que esteja em acordo. E aí, voltando à sua pergunta, a minha questão do trabalho, se você quiser repetir ela para todo mundo aí que está assistindo saber. Ah, sim, eu tinha perguntado como que você possui uma experiência, um portfólio muito plural que passa na publicidade, programa de TV, como que é essa pegada da direção? A questão da televisão é muito mais prática do que o cinema, né? O cinema, ele é pensado antes dele ser realizado, a televisão, às vezes, ela é pensada na hora que a ação está acontecendo. Então, você vai para a rua fazer uma captação que seja para um programa, fala assim, a minha pauta é um povo fala, eu preciso de reações e falas das pessoas, e de repente, no meio da rua, você encontra um cara dançando igual o Michael Jackson, só que ele está vestido totalmente de uma forma diferente e aquilo conta uma narrativa para você falar assim, olha como está o centro da cidade de São Paulo numa quarta-feira de pandemia, tem um cara dançando, fazendo uma super apresentação. Então, se a televisão tem essas nuances que o cinema não tem, o cinema você vai escrever a cena, você vai pensar a cena, vai conceber todo, todo aquele material, vai buscar o equipamento necessário para realizar e vai levar para ele de edição isso. Às vezes, na televisão, não. A gente não vai ter esse cuidado estético e de pré-produção, mas a gente vai ter um resultado de conteúdo inesperado, que talvez seja a linguagem da televisão. A gente está falando de conteúdo, agora eu vou falar assim, o corte de televisão é um corte muito mais didático, ele é um corte que induz a pessoa a entender tudo que está passando, ele vai ter o GC explicativo, ele vai ter um enquadramento sem sobra de espaço, muitas vezes o corte é plano para plano, ele não é um corte que você não vai ver no cinema. Se eu estou falando nesse plano que vocês estão me vendo, um plano médio, eu não vou ter um corte para eu mesmo falando assim, eu vou ter um corte mais fechado para o meu rosto enclosed, eu vou ter um corte mais aberto entre as minhas falas. Na televisão, não, eu posso ter só um flash frame e voltar concluindo a minha ideia, porque é muito mais importante que eu passe aquela informação do que eu pense em uma estética. E o editor vai fazer isso, e a edição se for um hard news. Então, quando a gente pensa em conteúdos televisivos, a gente tem que ir, jornalismo, a gente tem o entretenimento, tem o esporte, o esporte mesmo é uma coisa engraçada, porque durante a transmissão do esporte, a gente tem um corte de entretenimento, são variados tipos de câmera e ângulos daquele jogo, mas a gente tem uma informação jornalística rolando, o jogador jogou em tal lugar, o fato que está acontecendo naquele momento, ele machucou a perna, ele chutou errado por causa disso, ontem ele não dormiu, você tem jornalismo acontecendo no meio do entretenimento. E aí, no programa de esporte, onde a gente poderia ter um acabamento muito mais bonito, uma história contada, a gente tem um factual muitas vezes, que é aquela linguagem pobre, corte para corte, você não acaba explorando aquele momento onde você tem espaço para o entretenimento. Desculpa, você acaba explorando de uma forma errada aquele momento que seria para o jornalismo. Então, você pode ter linguagens intercaladas na televisão, mas você precisa pensar o que você está querendo falar para o público. No cinema, não. No cinema, a gente tem uma linguagem super determinada por aqueles manuais. Você pegar o doc comparato, ou um câmera, ou mesmo esse livro do Hitchcock Truffaut, você vai entender o que é que o cinema quer passar. É tudo pensadinho, é um tipo de corte determinado, dependendo do gênero que é passado para a gente. Então, se eu posso falar para vocês, é desafiador entender qual é a linguagem do ambiente que a gente está. A TV paga tem uma linguagem, o streaming tem outra, a televisão tem outra. O streaming, ele é a TV não linear. Por mais que as pessoas falem, ah, o Netflix é um lugar extraordinário e maravilhoso, o que tem dentro do Netflix são formatos televisivos cinematográficos, gente, que são não lineares, você pode assistir na hora que você quiser, mas não deixa de ser uma linguagem televisiva e uma linguagem cinematográfica. Se você for para o YouTube, os canais de YouTube e outras coisas têm durações, formatos, conteúdos totalmente diferentes. Ali no YouTube você vai encontrar uma mídia que está conversando com você de uma forma estética totalmente diferente. mas nesses ambientes de comunicação que a gente consome mais séries, filmes, programas de TV onde a edição se faz de uma forma mais profissional, não estou falando que o YouTuber não é, porque a maioria deles hoje tem uma equipe profissional editando também, você vai ter linguagens determinadas pelo meio. No YouTube não, você pode começar numa linguagem documental e depois você fechar para uma linguagem jornalística, você tem um corte mais aprimorado e um outro corte muito simples. Você pode ter um YouTuber falando 10 minutos só com um flash frame na frente dele, interferências e beleza. É comunicação do mesmo jeito. É uma edição também. Mas acho que se você pode entregar um conteúdo de qualidade em 10 minutos como a gente está fazendo aqui numa live, você pode sim. criar vários tipos de corte e de linguagem de edição que conversem com o seu público de uma forma melhor, né? Você não precisa deixar uma câmera fixa ali, a não ser que você não tenha equipe. Você pode colocar uma câmera de lateral e ter essa perspectiva de lado. Você pode colocar uma câmera no plano detalhe onde um cara que fale que nem eu que mexe bastante as mãos e o corpo, você possa ver esses detalhes de tensão, de felicidade, enfim, de empolgação. Então, assim, tudo pode ser aprimorado através da edição, só que a gente tem que ter o olhar certo para cada mídia e saber os recursos que a gente tem, tá? Toda essa questão profissional foi pautada nisso. No rádio, eu pedi a fazer um tipo de edição de áudio que não perdesse o meu ouvinte. Na televisão, eu tenho que saber um tipo de linguagem que eu não perca o meu telespectador. No cinema, idem. Na internet, idem. Eu tenho que conhecer ali quem é que está me assistindo. Se o caso for de um consumidor de um youtuber que fale muito e que não queira que a pessoa desvie o pensamento, né? Então, a gente não respira. Eu corto todos os respiros em cima porque a pessoa vai ver uma verborragia contínua. então eu não vou ter esse tempo de respiro para eu pensar, pensar, nossa, quero assistir outra coisa. Não, porque aquela narrativa, aquele discurso, ele é contínuo e eu não tenho tempo de pensar em outra coisa, em zapiar, né? Que o meu zapiar seria abrir a minha outra aba e ir para outra coisa. Não, não, estou prestando atenção do Felipe Neto até ele falar a última palavra. Sim. Acabei de fazer isso com você, gente. Nossa, é que a gente tem tanta pergunta aqui, que eu vou tentar agrupar algumas aqui para ver se a gente consegue cobrir a maioria dos assuntos. Então, a gente tem agora algumas perguntas de mercado aqui. Como você vê o mercado audiovisual e de edição durante e pós pandemia? Como que os profissionais podem conseguir oportunidades, como o setor vai reagir? Tem muitas pessoas também perguntando aqui como conseguir o primeiro trabalho de edição. depois da sua formação, como conseguir esse primeiro trabalho? Acho que ainda mais num momento como esse, pós-pandemia, né? Eu vou falar, eu passei por uma consultoria depois que eu saí de um canal pago que eu trabalhava como criativo. Isso foi muito importante para eu entender algumas nuances que eu vou dar como dica para vocês aqui. Mas, assim, a gente vive num país e num mercado onde as relações são muito importantes. Eu confio muito nas minhas indicações e eu confio muito nas pessoas que eu conheço ou que os meus amigos conhecem. O famoso quem indica. E não se sinta mal por isso e não se sinta a parte do mercado por causa disso. Porque hoje a gente tem uma ferramenta que possibilita você ter contato com outros profissionais, que é o LinkedIn. Se você for uma pessoa educada, não... Não... Uma pessoa que saiba conversar, saiba fazer esse primeiro contato, esse oi, tudo bem. Saiba explicar qual é o seu objetivo e falar com as pessoas, lógico, que são pertinentes, pessoas certas. Não adianta eu querer falar aqui com o Walter Moreira Salles. Ele não vai falar comigo, entendeu? Mas, assim, eu posso me comunicar com o RH, porque o RH está procurando profissionais ali. Então, eu posso procurar... Quem são os... O RH daquela empresa? Ah, eu quero trabalhar na Globo? Quem está no LinkedIn? Ah, é a clave consultoria? É não sei quem que contrata? Quem são essas pessoas? São essas pessoas que eu vou me comunicar. Para quê? Para saber como acessar, né, essa vaga. Porque as vagas que são jogadas no mercado, eu estou falando para quem está procurando o primeiro emprego, elas são muito aleatórias. Você só vai ver o que está sobrando. Eu já falei com os meus conhecidos, já falei com as pessoas que eu confio, já falei com as pessoas que estão à minha volta e as indicações. Aí, depois, eu vou jogar essa vaga no mercado. Por isso, fazer contato com esse RH, com essa pessoa que trabalha nessa empresa, é importante para que você saiba que essa vaga existe. Para que você saiba que essa oportunidade existe. Então, hoje você tem o LinkedIn. Se fosse na minha época, eu vou te falar, em 2006, quando eu cheguei para o Zipay em São Paulo, sabe o que eu fiz? Eu fui em todas as rádios de São Paulo. Eu olhei na lista telefônica e olhei onde eram todas as rádios. Eu fui lá e bati na porta de todas as rádios e pedi para falar com o RH de todas as rádios e fiz isso. Sabe qual foi o meu resultado de emprego? Foi zero. Zero. Foram vários não. Por quê? Porque eu não era o perfil de profissional que aquele momento de desenvolvimento do rádio precisava. Não era. Eu era um profissional voltado para rádios de conteúdo que não existiam mais. De programações segmentadas e variadas que já não existiam mais. Então, naquela época, eu não tinha esse acesso à informação que me permitisse saber. Eu vou chegar em São Paulo e eu vou ter que olhar outros tipos de vaga, outros tipos de função para eu começar a entrar. Então, eu estou te falando. Primeira coisa, eu quero trabalhar na Globo? Tem Globo, SBT, Record, Cultura e RedeTV. Mas tem 300 produtoras e agências por aqui para a gente poder trabalhar. Você já falou com 300 produtoras e agências? Não. Você não falou. Onde eu encontro isso? Tem o site dos publicitários de São Paulo. Esqueci o nome, desculpa. Tem a APRO, tem o Sindicine. Tem uma série de sites onde você pode encontrar essas informações. Quais são as produtoras? Quais são os lugares? E se conectar e conversar com essas pessoas. Se você pedir para ver uma ilha de edição, ninguém vai falar não. Lógico, vai ter que ser um horário pertinente e tal. Mas você vai poder ir lá. Você vai poder falar com o RH. você vai poder se comunicar. Você, hoje as pessoas falam de currículo. O currículo hoje, ele não é a folha de papel. Ele está preparado no layout, na internet, para você se comunicar. Comunica, manda o seu link. Comunica, fala, entrega. E vai assim galgando os seus contatos que são as pessoas que vão te indicar. Tá certo? Então, esse é o caminho que eu indicaria para as pessoas assim, em geral. Tá? Mas existem outras formas também de você ingressar no mercado que não essas. Porém, você precisa estar preparado para o que aquela vaga pede. Eu falaria para você, olhe o perfil dos profissionais. Ah, fez um curso de After Effects? Tem na EBAC? Sei lá, tem um valor X? Isso vai potencializar a minha possibilidade de trabalhar? Eu preciso saber operar essa ferramenta? Onde eu posso fazer esse curso? Eu quero ser um motion designer? Não adianta eu saber, tipo, eu ter o After Effects instalado na minha máquina e eu não tenho referência em não saber buscar repertório, em não saber operar o software de uma forma profissional. Porque os tempos são curtos. Então, eu preciso fazer esse curso, sim. A não ser que você seja um autodidata. Tudo bem, tem vários tutoriais no YouTube. Mas mesmo assim, você precisa ter bagagem teórica e exercitar isso de uma forma absurda para você chegar no padrão onde você possa oferecer o seu trabalho. Então, não é a realidade quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu tive duas semanas para aprender porque eles precisavam do editor. Hoje, a gente tem muitas pessoas que sabem operar os softwares, mas que não têm a bagagem teórica para trazer a criatividade. Então, eu falaria para vocês, é muito importante, sim, ler, assistir TV, assistir cinema e consumir conteúdos audiovisuais, mas sempre com um olhar crítico. Nunca com um olhar de fã, nunca com um olhar de espectador. Você tem que ter esse distanciamento para você conseguir se inserir. Acho que, de certa forma, eu respondi as perguntas. Sim, sim. Ah, não, tem uma coisa da pandemia que eu gostaria de falar só. A pandemia, ela acelerou um processo, que era o processo dos profissionais trabalharem home office com o seu equipamento em casa. A gente já tinha equipamentos portáteis, a gente tem o Dropbox, a gente tem o Frame.io, a gente tem o Google Drive, tem várias formas de trocar os conteúdos com quem está aprovando, com quem está servindo, e não necessariamente você precisa estar na produtora, porém, você precisa do equipamento. Mas, o seu empregador hoje, ele não precisa alugar uma sala gigantesca para 40 computadores, e pessoas, e energia, e internet. ele pode chegar e disponibilizar a máquina para você na sua casa, e você trabalhar da sua casa, cumprir na sua rotina. Então, a pandemia acelerou isso. Esse é o futuro da gente, trabalhar, assim, falo sem nenhuma dúvida, esse é o nosso futuro, trabalhar com a ferramenta na nossa casa, com tempos razoáveis, não deixe as pessoas te assediarem moralmente, fazer trabalhar mais que o horário que foi contratado. mas, enfim, a pandemia acelerou, e é um caminho sem volta, tá? O setor audiovisual se reestruturará, mas, com uma economia forte, não vai acontecer esse ano, provavelmente, ano que vem, a gente começa a ter uma retomada depois, é que todo mundo estiver vacinado, que todo mundo estiver aí numa segurança, o setor vai se reestruturar. E aí, a gente vai ter, de novo, o desenvolvimento dessa economia comercial, que é compra e venda, as pessoas vão precisar de mais roupas, de mais mobilidade, enfim, tipo, todo o mercado vai rolar. E a gente, se você quiser saber se a publicidade vai bem ou vai mal, é só olhar as crises econômicas, que é o que eu falo quando eu dou aula nos cursos de comunicação. O nosso mercado, ele sempre está atrelado à economia. Se tem uma grande economia, infelizmente, o investimento nessa área caiu um pouco. Mas, hoje, a gente precisa de muitos profissionais qualificados para trabalhar à distância. Então, motion designer, editor, finalizador, que é o cara que coordena toda a ação das quatro etapas lá que eu falei de nossa produção. Esses profissionais visitados no mercado, sim, tem campo para isso. Esse ano vai de um volume um pouco menor, mas isso não quer dizer que a gente não esteja produzindo mais. A gente vai produzir, mas a gente vai produzir muito mais animações e coisas que não requerem atores reais ou ambientes com muitos atores. Então, é um prato cheio para quem é motion designer. Esse ano vai ser bom. Bom, Erick, acho que nossa última pergunta, você aconselha a abrir uma produtora de vídeo nesse momento? Não, 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 é muito, é um momento, esse, é assim, muita gente fala, eu estou sendo bem realista com vocês, tá, não vou colocar ninguém aqui no arroba, muita gente fala daquela história que a crise na China tem um significado de transformação, crescimento, eu sou um cara muito realista, não é o momento de abrir uma empresa, por quê? Porque a gente está no momento onde o mercado não está fortalecido e vender um portfólio agora, onde as grandes empresas estão tentando se reestruturar, é muito difícil, conseguir um know-how no meio de todas essas produtoras que já existem, é muito difícil. Nesse momento, eu estou falando economicamente, eu pediria para você ganhar mais experiência sendo fornecedor durante esse ano e aí, a partir do ano que vem, tendo os seus contatos, tá, que a partir de fornecer material, você pode cair nas graças de alguma marca ou alguma empresa e desenvolver um know-how próprio para você abrir o seu empreendimento e ter o seu sucesso. Nesse momento, eu não aconselho por causa da questão econômica e também a pandemia está limitando muito a gente, acho que é o momento mais de você cuidar da sua saúde, se estruturar e fornecer a sua mão de obra se você não abriu empresa ainda, tá? Se você já abriu, aí sim, vamos trabalhar num espaço home office, num espaço utilizando essas ferramentas inteligentes, sabe? De guardar o conteúdo, de manejar à distância as coisas, tem várias formas de hospedar na nuvem conteúdos e distribuir para profissionais. Em vários lugares do país, hoje na Factory Brasil, onde eu trabalho, a gente tem uma pessoa no Goiás, outra em Porto Alegre, outra em São Paulo, tem gente no interior, tem gente nas partes mais variadas da capital, então, você não precisa fisicamente no mesmo espaço, pode morar onde seja o custo-benefício melhor para a sua vida, tá? E aí, se você me permite só complementar uma coisa em falando dessa estrutura que a gente vive hoje, né? Eu não estou querendo desanimar ninguém, existem várias formas de começar na profissão, existem várias formas de abrir sua produtora, né? E desenvolver. Mas eu falo para você, eu vi a transformação de pessoas que faziam LTO, né? Que guardavam o conteúdo de uma LTO, né? E viravam à noite só para fazer isso numa fitinha, entender que a edição poderia ser um caminho para essa pessoa mudar de vida e vendo também que conteúdos digitais estavam mudando e vendo que o processo da nuvem. Então, assim, enquanto trabalhava como editor, eu tinha um amigo muito próximo que ele ficava olhando a edição e ele fazia essa questão só do arquivo, né? Da LTO. E eu falo que o Bruno, assim, é um dos meus melhores amigos da vida porque nessas noites em que ele estava virando noite comigo ali enquanto eu editava, ele prestou atenção na edição, ele pensou sobre o mercado do que ele estava trabalhando e ele viu a oportunidade e ele falou assim, Eric, eu posso sentar aqui e vamos conversar e me explica o que você está fazendo. Hoje ele é um, assim, grande motion designer, assim, uma pessoa que eu admiro, um grande amigo meu e o exemplo dele sempre entra na minha cabeça. Era alguém que estava ali do lado e soube olhar a oportunidade que estava na sua frente e mudou a vida dele. E várias outras pessoas passaram pela minha vida e como eu também tive que fazer e aproveitei. Então, se você tem esse sonho de abrir a sua empresa, só pense a longo prazo se esse momento ele vai te trazer esse retorno que você precisa olhando o mercado e olhando as outras empresas, né? E se nesse momento o conhecimento que você já adquiriu não pode fazer diferença em outras empresas que estão buscando saídas financeiras. Né? O motion designer hoje ele é muito importante. Por quê? Porque nessa pandemia a gente não pode filmar com atores, né? Então, vai poder em alguns períodos mas a gente tem esse abre e fecha esse abre e fecha a gente não sabe. Então, olhe para essas oportunidades, né? E mais do que isso, se você tem um conhecimento e que você pode passar nesse momento de comunicação nesse momento que a gente está vivendo ajude o outro a entender. Como eu estou falando aqui, se você é o advogado querendo dar diária, eu sei da legislação, você está com esse cara e fala com ele, né? A gente não aprende as coisas para a gente guardar. Eu acho que é um dever cívico e pessoal de qualquer pessoa, né? Que trabalha com comunicação e que quer viver nesse ambiente dividir o que ele aprendeu. tem uma música famosa da Maria Bethânia que eu uso para encerrar todas as minhas aulas e eu espero que vocês guardem essa frase assim como mantra para a vida de vocês. A música, o nome dela é Yaya Masemba e ela encerra com uma frase assim vou aprender a ler para ensinar aos meus camaradas. E eu acho que assim todo comunicador ele aprende para ajudar o mundo inteiro a conhecer. Então assim, a gente está aqui para isso. O editor faz esse storytelling para que todas as pessoas que estão conhecendo o conteúdo possam entender dele. E é uma peça fundamental no entretenimento e na cultura que é o que está sustentando a gente nesse tempo de pandemia. Então sempre, né? Eu vou aprender a ler mas meu objetivo não é guardar isso comigo. É ensinar todos os meus camaradas todas as pessoas que não têm acesso àquele conhecimento. Tá certo? Isso aí. Que legal. Nossa, Eric, acho que a gente vai ter que marcar a parte 2 desse webinar. Porque o que ficou de pergunta legal aqui a gente deve peço desculpa por não conseguirmos responder todas as perguntas mas muito do que o Eric falou todo o tempo permeou bastante boa parte das respostas. E Eric, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você sente que você gostaria de ter falado que as perguntas não abarcaram? É, eu acho que, gente eu sou um rapaz que se formou em rádio e TV que estudou escola pública a vida inteira e que fez faculdade numa época que a gente não tinha nenhuma possibilidade nem financiamento governamental, né? a educação transforma a vida da gente e transforma a vida da gente de uma forma gigantesca porque não só a nossa mas de todo mundo que está à nossa volta. Então, se vocês têm a possibilidade de fazer cursos, né? Se vocês têm a possibilidade de fazer uma graduação se você pode obter mais conhecimento vamos todos assim nos empenhar em realizar isso então se você pode fazer um curso de After Effects faça porque você vai saber orientar melhor e você vai saber qual é o recurso que aquilo tem se você pode fazer um curso de Premiere faça se isso vai te acrescentar na sua vida vai ser muito bom entendeu? Eu acredito muito no poder da educação e assim as bases teóricas que você tem numa graduação as bases filosóficas antropológicas e sociológicas fazem você entender a sociedade se você quer contar uma história de uma novela você tem que conhecer as pessoas se você quer contar a história de um filme de época você tem que conhecer a história a história do Brasil a história do mundo então estudar é super importante e os livros que eu tenho aqui atrás eles são o que eu sou então se você puder leia sobre cinema leia sobre comunicação mas leia filosofia leia história leia biologia leia antropologia conheça porque isso vai fazer muita diferença na edição que você faz e na relação que você tem com as pessoas teve aquela pergunta do cliente e eu acho importante dizer isso quando você conhece a sociedade quando você conhece as pessoas você aprende a lidar sem conflito sem violência sabe? você consegue entender qual é a expectativa e você consegue atender a expectativa daquela pessoa então o conhecimento vai abrir essa porta vai fazer o Eric Reis sair lá da Zona Lé de São Paulo pra estudar em Piracicaba e hoje tá falando com vocês aqui dar aula de jornalismo e mostrar de falar e ajudar as pessoas e o conhecimento que vocês têm vai fazer outras pessoas se inspirarem vai fazer outras pessoas estudarem né? e pense assim quando você estiver editando aquele vídeo de YouTube que você acha que não significa nada que não sei o que pense que tem uma pessoa que tá olhando pra aquele corte e talvez aquela frase que aquela pessoa falou ali não signifique nada pra você que tá editando mas que aquela frase ela possa mudar a vida daquela pessoa que tá assistindo então ser editor também é cuidar de quem tá assistindo o material e tentar passar pra aquela pessoa o melhor daquelas informações que estão sendo produzidas tá? Então eu deixo isso pra vocês a educação mudou a minha vida sem educação eu não estaria aqui e a educação abriu meu olho pra ver que como comunicador eu tinha uma responsabilidade muito grande que era ajudar todo mundo que estivesse à minha volta a entender o mundo né? Editar é narrar a realidade né? Do seu ponto de vista do ponto de vista de um diretor mas não deixa editar é narrar a realidade que a gente tá vivendo né? Então se empenhe quanto mais comunicação quanto mais entretenimento quanto mais cultura no nosso país vai ser melhor pra todo mundo e esse caminho é um caminho infinito e de possibilidades assim inimagináveis então você pode construir na sua sala uma narrativa que vai mudar a sua vida é a vida de milhões de pessoas né? Então vão atrás do conhecimento como diria o nosso ET Bilu né? Que o Eric também é meme mas vão atrás do conhecimento porque o conhecimento vai fazer você mudar de vida tá? E vai mudar a vida de muita gente indiretamente muito obrigada pela sua generosidade pela mensagem positiva e gente pra aproveitar ainda mais as dicas dadas pelo Eric eu vou dar só mais umas informações pra vocês sobre o nosso curso de edição de filmes antes da gente finalizar bom o curso ele é todo estruturado em videoaulas detalhadas de fácil entendimento que você pode acompanhar pelo computador tablet ou celular no momento que achar mais propício você vai desenvolver várias atividades práticas ao longo de todos os módulos dentro do ritmo mais apropriado pra você você vai receber correções dos seus trabalhos e feedback individualizado dos tutores pra aprimorar ainda mais as suas produções e você encerra o curso desenvolvendo um projeto autoral pra consolidar esse conhecimento adquirido agora a super novidade é que além disso tudo você ainda ganha sem nenhum custo adicional o acesso ao curso online do Premiere Pro da EBAC ele é ideal pra quem quer usar Premiere Pro com ferramenta de trabalho e ao se matricular você ganha também um mês de curso de inglês na EF English Live com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente então aproveitem essa oportunidade especial cliquem agora nesse botãozinho vermelho aqui em cima pra aproveitar esse desconto exclusivo de 50% pra quem tá participando aqui da maratona lembrando que a maratona continua amanhã amanhã e quinta amanhã temos Virgínia de Ferrante falando sobre a construção de um filme autoral e na quinta o Rafael Falcone falando sobre Matt Pente bom Eric muito obrigada mais uma vez foi um grande prazer receber você aqui receber suas dicas saber um pouco conhecer um pouco mais das suas histórias muito obrigada a todos que ficaram com a gente aqui até agora se você curtiu essa conversa dá uma olhada no canal no nosso canal no YouTube a Baca Online porque essa live ficará gravada lá vocês podem assistir ela inteira de novo e lá também tem muitos outros eventos de edição de filmes e de audiovisual como um todo gravados vocês podem assistir se curtirem o vídeo deixe um comentário lá no YouTube pra gente é muito importante saber como esses eventos têm ajudado vocês na construção das suas carreiras e se tiverem qualquer dúvida aqui tem os dados da nossa equipe adorarão orientá-los e bom mais uma vez só pra não esquecer garantir o desconto aqui no botão vermelho no clique aqui certo? Eric com certeza nos veremos em breve de novo muito obrigado muito obrigado boa noite a todos fiquem em casa e até breve pode falar A gente vai deixar algumas pessoas pediram os contatos a gente pode deixar no vídeo que vai ficar no YouTube e assim quem quiser acessar tem o meu site também www.ericreis.com.br né Eric sem C é com camudo então quem quiser acessar pode acessar o site lá tem todas as minhas redes contato enfim tudo que vocês precisarem e eu agradecer BAC pelo convite e estou à disposição quando vocês quiserem conversar histórias a gente tem bastante aqui foi ótimo tá legal boa noite a todos boa noite Eric muito obrigada e até a próxima até mais tchau tchau